Ele já tentou dar o golpe, né, a demissão do ministro da Defesa Fernando Azevedo, para mim, não é, assim, tentativa de preparar um golpe, já é consequência, a meu ver, né, porque isso é difícil ter as evidências do que aconteceu, de fato, lá entre Bolsonaro e os militares. Ainda vamos saber, mas para mim, assim, ele não tirou o Fernando Azevedo porque quer preparar um golpe, ele tirou o Fernando Azevedo porque tentou um golpe e não conseguiu, né, quis tirar, tirou o general Pujol do comando do exército porque tentou um golpe e não conseguiu. Então, para mim, ele já tentou e já fracassou, né, agora, dentro da Constituição, ele continua sendo comandante em chefe das Forças Armadas, cabe a ele nomear o ministro da Defesa, novo ministro, ele demitiu dentro de uma prerrogativa legal do presidente da República. Já que vocês também ajudam a dar um golpe, tá fora, vou colocar outro, colocou o Braga Neto, né? E a questão é essa, né, Tereza? Colocando o Braga Neto, ele se fortalece porque agora, né, ele tem alguém que siga ele incondicionalmente, né? Mas não é assim, o Braga Neto, sendo ministro da Defesa, não significa que ele possa tudo, né? Quando, se eu estou certa na minha interpretação, o Bolsonaro tentou um golpe ou tentou medidas golpistas e foi rejeitado, tanto pelo Fernando Azevedo, ministro da Defesa, como pelo ministro do Exército. Então, assim, foram várias tentativas, eu não sei se ele chegou a pedir um estado de sítio, né? O Cocho disse que sim, mas ainda que ele não tenha chegado a tanto, assim, o golpe escancarado, eu quero o estado de sítio, vocês me apoiam, teve pressões repelidas, né? Inclusive a pressão para que o chefe do Exército condenasse a decisão do Fachin, que anulou as sentenças contra o Lula, ou que condenasse, do Moro eu já não sei se ele chegaria a tanto, né, em defesa do Moro, ele já mandou o ministro dele votar a favor do Moro, mas ele, e o general Pujol não fez isso, não se meteu na questão do Supremo anulando condenações do Lula. Ele quis a demissão do ministro, do general Paulo Sérgio, por causa do artigo no Correio Brasiliense, em que criticou as condutas do governo federal na pandemia, e mostrou que o Exército, que é positivista, que é racionalista, tem uma boa política de combate à pandemia dentro das suas fileiras, né? Por isso, uma taxa de mortalidade bem menor do que a da população em geral. Então, o Braga Neto, por isso, inclusive, eu acho que a ordem do dia, ela é moderada, e quando as pessoas falam isso, diz que eu estou passando pano para militar, estou analisando, ela é moderada diante daquilo que se esperava. Se o Braga Neto estivesse com a corda toda e com todo o poder lá, no alto comando lá, ele estaria fazendo uma ordem do dia mais radical, né? Quando ele faz uma ordem do dia mais contida, significa que ele não está com esse poder de mando. Então, na minha interpretação, o Bolsonaro já tentou o golpe e já fracassou, já não teve apoio. Legenda Adriana Zanotto